Nós queremos dizer a todos os homens e mulheres que nós venceremos mais uma vez. Não é a presidenta Dilma que vai vencer, quem vai vencer é a democracia, quem vai vencer é a luta contra o ódio, é a luta contra a intolerância, é a luta e a certeza de que os de baixo podem dormir, podem levantar o dia sonhando para ver seu filho indo à universidade, indo à escola, indo à rua fazer manifestação. Nós queremos um país cada vez mais justo. Por isso, nós confiamos que esse plenário dará a vitória, não dará o golpe e as ruas até domingo dirão que o povo brasileiro não está dormindo.